Olá meus amores, como estão vocês? Bem-vindos ao canal de Lauriane Reis E hoje eu quero falar pra vocês, né, de três coisas que vão fazer vocês ganharem muito dinheiro E esse vídeo não é só pra quem tem mencearia, não é só pra quem tem um negócio já pronto Mas pra você que quer fazer qualquer coisa A primeira coisa é você vender algo Gente, vender algo é muito fácil, é simples Mas se você descobrir o que vende muito na tua região e você puder vender essa coisa Eu tenho certeza que você vai lucrar muito e vai mudar de vida muito rápido, certo? Então, quando eu comecei meu negócio, eu sempre falo, eu comecei com poucos produtos Pela minha lista doméstica, eu não entendia de porcentagem E eu dizia, nisso eu vou botar R$0,50 Nisso eu vou botar R$1,00, nisso eu vou botar R$2,00, nisso aqui dá de botar R$3,00 Nossa, eu posso comprar isso e vender o preço que eu comprei ontem no mercado Eu posso comprar isso desse valor e vender naquele preço que eu vi ali no outro mercado Então, como dona de casa, eu sempre soube o que eu precisava e quanto que eu comprava Porque a gente sempre compra, né? A gente, antes de ser vendedor, a gente é cliente Então, primeiro passo, vender algo Segundo passo, né? É você divulgar que você faz isso, certo? É você escalar as suas vendas É você alavancar as suas vendas Então, seja num status, seja numa divulgação, seja boca a boca Seja com um ponto, com uma placa, né? Seja de qualquer jeito que você puder ver que dá de você divulgar, né? Às vezes a pessoa divulga algo muito rápido, uma notícia ruim Às vezes a pessoa propaga na velocidade da luz Imagine algo importante pra você Então, fale do seu produto, né? Fale do que você vende Então, não importa se você começou com um produto, dois produtos, três produtos, tá? O importante é você focar no que você quer Quando você tem foco, você olha pra isso, certo? E a terceira é você multiplicar Multiplicar a venda daquele produto, né? Se você começou a vender do 1 E com esse 1, talvez, vamos supor que você pegou um produto Você comprou a 5, vendeu a 10 Então, se você comprou a 5, vendeu a 10 Você pode voltar e comprar dois produtos Aí você vai tornar a vender a 10, né? E você vai vender esses dois produtos, você vai ter 20 Você pode voltar e comprar quatro produtos, né? Aí você vai vender a 10, você vai voltar Vai vir 40 E você vai voltar e comprar oito produtos Ou seja, é você multiplicar Eu comprei um Nescau desse, vendi Comprei mais Agora, se eu comprar 10 Nescau, é pouco Então, você vai comprar 20 Se eu comprar 20 agora, é pouco Então, você vai comprar 30 Sabe por quê? Porque a venda aumentou Porque eu escalei a venda desse produto, né? Desse produto eu escalei, que foi a segunda dica E agora é multiplicar Multiplicar Então, a multiplicação Ela vem da quantidade Ela vem da variedade Que eu sempre falo da multiplicação aqui Quem acompanha meu canal Sabe o que eu sempre falo Certo? E ela vem também, né? De você multiplicar os clientes Então, multiplica a quantidade de um produto Multiplica a variedade do produto E multiplica os clientes Porque o cliente que comprava esse produto Vamos supor Ah, o cliente comprava esse Nescau Mas ele Vamos supor O outro cliente que vem Ele não toma Nescau Ele toma só café Então, eu fui E coloquei café Né? No caso, tem até café ali pra me repor Coloquei Café Então, o cliente que não Que vem buscar o café Não toma Nescau Mas vamos supor Que o cliente ele não toma Nem café Nem Nescau Ele toma só um leite ou um mingau Então, você vai E você coloca o mingau Cliente Entendeu? Então, assim Você vai multiplicar Os clientes O cliente A multiplicação do cliente Não depende Da quantidade desse produto Ou da variedade Tipo, esse produto do café Ele pode estar Ligado a um outro produto Que eu não tenho Então, eu vou procurar Aquele outro produto Que eu sei que vende Que tem procura E que tem cliente E que aquele cliente não acha Então, a gente tem que ter Multiplicação Certo? Quem é o foco Em qualquer negócio? Negócio sem cliente Não existe É simples O que é o foco Em qualquer negócio? Cliente Então, você tem que focar No cliente Cliente que é importante Então, o que que O que que vai fazer Você crescer Com o seu cliente? É você ter o que ele quer Quando ele quer Quando ele precisa Ele saber que você tem Só que como você tem variedade Ele vê atrás de um produto E ele olha E quando o olho vê Aí, meu filho Não dá mais pra desver Se ele tá precisando Daquele outro produto Ele vai levar Então, ele acaba Que comprando dois produtos Aí, ele acaba vendo Que você tem outra coisa Que você for multiplicando A variedade Ele leva outro produto Às vezes um cliente Vem comprar dez produtos Às vezes um só cliente Compra duzentos produtos E os clientes fixos Que sempre vem todo dia Eu tenho uma cliente Que todo dia ela vem Que ela compra sessenta O mínimo que ela compra é trinta Mas todo dia ela vem Todo santo dia De preferência Com meio dia De doze e meia De doze pra doze e meia Ela tá aqui E às vezes ela ainda Volta seis horas Às vezes ela compra também Cento e pouco Sabe? Então, assim E todo dia ela vem Ela não faz uma compra No mês De, vamos supor Ela não faz uma compra Aqui do mês De seiscentos reais No exemplo Mas Ela compra aqui Só ela compra aqui Uns mil e duzentos reais Às vezes até dois mil reais Porque ela vem todo dia Todo dia ela vem E às vezes ela compra também Mercadoria cara Que no caso seja o gás Né? No caso seja um perfume Que eu tô vendendo Certo? No caso seja um Um remédio natural Que eu vendo aqueles remédios naturais De chá Que é muito lucrativo Sabe? Então Do que você precisa Porque o cliente já tá vindo Aqui buscar o produto Sabe? Gente, esse negócio aqui É lindo É um negócio de mecearia Ele é lindo Pra você que gosta De falar com pessoas Né? Gosta de atender o cliente Gosta de conversar É um negócio simples É simples Pra quem gosta Pra quem sabe fazer Né? Tipo assim Uma pessoa que dirige uma moto Ela dirige uma moto Ela acha muito simples A pessoa que não sabe Dirigir uma moto Pra ela é um bicho De sete cabeças Pra uma pessoa que sabe Dirigir um carro É muito fácil Mas pra quem não sabe É difícil Uma pessoa que sabe Dirigir um caminhão Também é fácil Mas pra quem não sabe É difícil Pra você que sabe Dirigir uma mecearia Governar uma mecearia Fazer a gestão De uma mecearia Como eu no caso Pra nós é muito simples É muito fácil É natural É rotina Todo dia a gente faz A mesma coisa Porque essa mesma coisa Sempre dá certo Se não der certo Eu não estaria Tanto tempo nesse negócio Sustentando a minha casa Minha família Multiplicando Os nossos bens Né? Pagando nossas contas Investindo em nós Na nossa saúde Né? Se não der certo Nós não estaria aqui Nós somos bicho Nem idiota Nem burro Nós somos inteligentes Sábios, né? Empreendedores Sábios Nós somos desse jeito Nós somos assim Então, meu amor O que eu tenho que dizer Pra vocês É que esse é o melhor ramo Não dá Eu preciso de tantos mil produtos Eu preciso de tantas variedades Eu preciso de tantos mix Não, você precisa Do que vende na sua região Bota quatro, dez coisas ali Começa com pouco mesmo Que você tem E o cliente vai chegar até você E vai desenhar o teu negócio Ou queria aquilo Aí você não tem Você vai atrás Sabe? Gente, é uma magia linda Esse negócio é lindo Se você tem dificuldade Você não consegue administrar teu uso Se você tem dúvidas sobre esse negócio Eu tenho uma consultoria de cinquenta reais Meu WhatsApp vai estar aí no número Certo que eu posso estar tirando tuas dúvidas Tá bom? E você tem um mês Pra tirar todas as suas dúvidas Tá? Mas Se você não conseguir tirar nesse mês Você não precisa renovar Não precisa pagar de novo Na hora que você precisar É só me chamar no zap Na hora que eu olhar Eu vou responder você Comprar também o meu custo Gente O mercearia lucrativa Que tá noventa e sete reais A gente vai aumentar pra três vezes E noventa e sete Depois eu não vou poder mais dar desconto Porque é duzentos reais de desconto Eu vou deixar o link aí abaixo E se você comprar Manda no meu WhatsApp Laura Eu comprei E eu quero a consultoria Eu quero conversar com você Que eu já vou tirar tuas dúvidas de cara Eu já vou te ajudar de cara Sabe? Então assim Eu espero você Porque eu quero te ajudar Enquanto eu ainda posso, né? Porque, gente Quanto mais coisa a gente faz Mais tempo a gente gasta E o nosso tempo é precioso, né? Então, assim É um tempo dedicado a ajudar mesmo pessoas É uma missão Certo? Então, assim Por favor Aproveite se você tem dificuldade Agora, se você não tem dificuldade Está tudo certo pra você Você está aproveitando o ramo Deixe um comentário Se você gosta da sua mercearia Como que está a sua vida Se mudou mesmo a sua vida Porque a minha mudou A minha mudou pra melhor É o ramo que eu amo É o que eu gosto de fazer Tá? E, gente Não tem Não tem pra ninguém Quando você faz o que você ama Não é nem trabalho Certo? Certo? Quando você faz o que você ama Você tem um negócio Seu Então, é top demais Eu dou graças a Deus Porque o cenário que eu comecei Eu comecei no cenário Um aluguel Que nem dinheiro pra pagar aluguel Eu tinha Mercadoria que eu tava devendo Que eu também consegui o crédito Que eu também não tinha pra pagar Né? Nome sujo Né? Saúde prejudicada É... Sem experiência E hoje E no aluguel, né? Então, hoje eu tenho Meu ponto próprio Hoje a gente tem veículos Pra entrega Que a gente também não tinha Nem carro, nem moto A gente tem Né? Tem dois carros Tem duas motos Então Tem o nosso ponto próprio A gente não paga aluguel Certo? Tem a nossa casa própria Tem nossos investimentos Fora Né? Entendeu? Eu fiz um novo investimento Não investi na mercearia Porque pra mim Ela tá boa Do jeito que tá Ela tá vendendo muito Ela tá Tá dando lucro Que tá sobrando Graças a Deus E a gente Não quis investir Nela Assim Porque Tudo que a gente vende Tudo que o nosso cliente busca A gente tem Certo? Então O que que acontece? A gente já tá investindo Em outras coisas Por exemplo Casa de aluguel Casa de evento Certo? Porque É um dinheiro que Ele vai entrando E E As pessoas estão sempre procurando Pra casa Pra alugar Tanto pra morar Quanto pra fazer eventos Né? Festas Como eu fiz o aniversário Da minha filha Eu aluguei uma casa E eu vi o quanto Que isso é importante Né? Também aprendi O que faltava Naquela casa Que eu aluguei Por exemplo Na casa que eu aluguei Ela foi Era 500 reais Como a gente passou do horário Ficou 650 Não foi tão caro, né? Foi bom o preço Tinha piscina Era grande Tudo mais Mas não tinha um lugar Pra debutante se trocar Não tinha um lugar Pra gente ficar na casa Entendeu? É Faltava algumas coisinhas lá E Com a nossa casa de evento A gente já vai fazer algo diferente Então assim A nossa mercearia Além de nos ajudar Né? Financeiramente Que é o que a gente busca Ela também ajuda A gente crescer Oportunidades na nossa vida De novos investimentos De saber o que a gente quer Então assim Eu decidi Que o que eu quero É o negócio Do jeito que tá Era o que eu sempre quis O que eu sempre desejei Foi o negócio do jeito que tá Eu imaginei minha mercearia Do jeito que é hoje E eu não imagino Eu não imagino assim Eu não imagino Um grande supermercado Não Eu tenho vontade De ter outra mercearia Outro lugar Duas mercearias Então por exemplo Se desse Se desse De fazer Um mercado Com vários pontos dentro Mas não assim Que eu administrasse Aqueles pontos Todos Tipo Alugar Cada ponto Pra cada pessoa Botar seu negócio Então Resumindo O meu projeto Na verdade É um lugar grande Como se fosse um mercado Que tivesse Várias Vários pontos de aluguéis Em cada ponto Que fosse alugado Vamos supor Eu alugasse esse ponto aqui A pessoa botasse uma sapataria Eu alugasse esse outro ponto do lado A pessoa botasse uma soveteria Alugasse o outro ponto do lado A pessoa botasse uma frutaria Alugasse o outro ponto do lado A pessoa botasse uma peixaria Então resumindo Não é um supermercado É tipo Um mercadão Um mercado Acho que esse Talvez seja o meu projeto mesmo Do futuro Certo? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Dessa dica Espero que você tenha gostado De me ver Porque eu estou sumidinha aqui Mas é por conta Do curso mesmo Da consultoria que eu dou Pra quem compra o curso E porque eu estou atendendo Os inscritos no Whatsapp Então demora tempo Eu fico com os vídeos deles Às vezes Pega a memória toda do celular Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado mesmo Deixa comentário Se não tiver comentário Amanhã eu não volto Tchau Tchau